Vim aqui só pra dizer Ninguém há de me calar Se alguém tem que morrer Que seja pra melhorar Tanta vida pra viver Tanta vida se acabar Com tanto pra se fazer Com tanto pra se salvar Você que não me entendeu Não perde por esperar A gente tá sendo atacado Pai, quem foi que fez isso? Você quer viver ou morrer? A gente tá sendo atacado A gente tá sendo atacado Você que não entendeu Não perde por esperar A gente tá sendo atacado 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 Abertura